Olá, meu amigo, minha amiga. O Brasil já teve generais mais corajosos, mais honrados, mais destemidos. No entanto, com a eclosão desse fenômeno, que tem sido classificado como bolsonarismo, que chegou até o poder central do nosso país, o que está sendo exposto hoje para a sociedade brasileira é algo completamente diferente. Nessa tarde de segunda-feira, o general da reserva Augusto Helena, que foi braço direito de Bolsonaro, conselheiro do ex-presidente da República, testemunha presencial das entranhas do poder, simplesmente entrou com uma medida judicial para fugir desse compromisso republicano. Por que ele está adotando esse tipo de ato? Está lhe faltando o quê para que ele compareça, para prestar esclarecimentos sobre tantos problemas que nós tivemos no Brasil? Bom, ao mesmo tempo que esses fatos estão se dando, tivemos também a despedida do senhor Augusto Aras da chefia da Procuradoria-Geral da República. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas cenas que são muito emblemáticas e que servem de alertas para a figura do atual presidente da República da importância de escolher pessoas para que a sociedade depois não sinta uma espécie de vergonha alheia. Foi o que nós vimos hoje na cerimônia de despedida. Bom, ao mesmo tempo também, com essas coisas todas que estão acontecendo, tem uma figura que anda desaparecida, mas está ganhando mais um dinheirinho querendo ensinar as pessoas como ficarem ricas. Me refiro especificamente ao senhor Paulo Guedes. Por onde andará ele, né? Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões todas, mas é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. E o protocolo geral você já sabe, né? Conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você gostar, dê seu joinha, mande seu comentário para cá, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro entre 5 horas e 5 e meia para conversar ao vivo com vocês, e se inscreva, se puder, no nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional que o YouTube coloca à sua disposição para você prestigiar o seu canal predileto, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, muitas coisas incríveis estão acontecendo no Brasil, né? Eu já conversei com vocês que a chegada do ex-presidente da República, do inelegível ao poder, provocou um fenômeno, né? Que foi a dessacralização das suas armadas. Elas deixaram de ser entidades endeusadas. E os seus generais passaram a ser seres humanos com responsabilidade e não seres humanos para serem temidos, para serem tuteladores do nosso destino. Esse é um fenômeno que aconteceu. Mas, junto com ele, está vindo também um processo de desmoralização, porque o pior das suas armadas eclodiu também com a figura do ex-presidente da República. Então, as crises e as cisânias, elas estão ficando cada vez mais aparentes para a sociedade brasileira, mostrando que existem grandes profissionais qualificados dentro das suas armadas, mas tem uma banda podre, banda essa que o Bolsonaro trouxe para acabar de desmoralizar aquilo que ainda sobrou de moralidade, né? Diante de algumas situações que nós víamos no nosso país. Bom, matéria de agora. Brasil inteiro torcendo para que isso acabe e que culpados sejam punidos. Desministro da Defesa sobre investigação de militares golpistas. Encontro ocorre após a delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Trazer informações sobre o encontro entre ex-presidente e ex-chefes das Forças Armadas para discutir possibilidades de golpe de Estado. Gente, é impressionante. A gente vê os telejornais que fazem debates nas redes, nas redes, não nas televisões, a cabo, enfim. E muitos sites que fazem análise da conjuntura política, classificando esses militares que estiveram juntos com Bolsonaro com oportunistas que estavam querendo um empreguinho, conseguir emprego para amante, emprego para filho, para filha, para cunhado, enfim, uma boquinha, diária adicional. Muitas vezes eu denunciei isso aqui para vocês, né? Que o que iam de militares junto com Bolsonaro para eventos fora da base, né? Portanto, para ganharem diárias, mas para irem para compromissos em templos evangélicos, era um negócio estranhíssimo. Aquele monte militar ajoelhado, né? Orando, né? Que a gente sabe que eles não tinham nada a ver com isso, mas estavam ali ganhando um dinheirinho adicional, né? Que era a coisa mínima, sem falar nos soldos dobrados que eles tiveram. Então, essas situações estão colocando os militares no centro da discussão aqui no nosso país. Isso, por um lado, né? Está sendo muito positivo a sociedade dessacralizar esses personagens da República Brasileira. Bom, o general Heleno pede ao STF para não ser obrigada a comparecer à CPI dos atos golpistas. Sessão para ouvir ex-ministro do GSI está marcada para essa terça-feira, 26. Defesa diz que Heleno foi convocado como testemunha, mas tem sido tratado como investigado. É, a situação, de fato, fica muito confusa, né? Mas do que tem medo o general Heleno? Ele não dizia que o centrão era composto por ladrões? Pois bem, só que ele depois, o presidente de quem ele foi conselheiro, foi parceiro, né? Se filiou ao partido dos ladrões e ele passou a ser colega dos ladrões. Então, os ladrões todos estarão amanhã, em grande parte, para defender o seu colega, o seu correligionário. Ele teria ali pessoas muito ilustres para fazer a sua defesa. Então, do que tem medo o general Heleno? Ele tem medo, não é um homem que cultua a verdade? Aquela frase que o Bolsonaro usava, né, bíblica, né? E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Para o general da reserva, o senhor Augusto Heleno, não funciona? Era tudo uma grande farsa? Pois bem, gente, de qualquer maneira, a decisão está nas mãos do ministro Zanin. O ministro Zanin, ele pode determinar que o general Augusto Heleno compareça usa o direito de ficar calado, mas vai ser uma coisa que vai constranger, né? Ele vai escutar muita coisa e vai ser constrangedor ele dizer que vai usar o direito de ficar calado, né? Que não combina muito com o homem destemido, homem corajoso, homem que não tem medo de falar as verdades, né? Bom, então, essa é uma questão. A gente vai ter mais informações amanhã no nosso portal. A gente certamente terá a conclusão que o ministro Zanin deu para esse pedido do senhor Augusto Heleno. Bom, e aí chegamos aqui na cerimônia de saída do senhor Augusto Aras. Gente, foi um negócio constrangedor, tá? O ministro Silvio Almeida foi convidado também, ele fez uso da palavra ali, falou aos 15 minutos, e ele não citou o nome do senhor Augusto Aras. Não fez nenhuma homenagem, não falou nada, falou de direitos humanos. Ele poderia ter dado uma sapecada ali, né? Dizendo que o ministro, que o procurador-geral da república, ele se omitiu em relação aos crimes que foram cometidos contra a nação brasileira, contra direitos humanos, na época da pandemia. Mas ele preferiu ser educado ali, porque ele estava sendo homenageado, sendo agressado com a medalha. Mas aí, gente, a gente se depara com o senhor Toffoli, que disse isso aqui, ó. Vamos acompanhar, vamos lá. Aqui no CNMP e também na Procuradoria-Geral da República. Mas por que eu digo que o país e a nação brasileira teve a graça de ter Antônio Augusto Brandão de Aves? Não fosse a responsabilidade, a paciência, a descrição e a força do silêncio de sua excelência, Augusto Aras, talvez nós não estivéssemos aqui. Como é que é, meu amigo? Então, o senhor quer dizer, senhor Toffoli, que nós devemos a nossa democracia ao senhor Augusto Aras? O senhor, de fato, está sóbrio? O senhor tomou algum remédio tarja preta? O senhor vive no Brasil mesmo? Gente, não tem como a gente não criticar esse tipo de comportamento, né? Vamos falar sério, né? Como é que é, meu amigo? Dá até vontade de botar de novo aqui, né? Vamos ver aqui. Nós não teríamos, talvez, democracia. Gustavo Rocha sabe muito bem, e também é uma pessoa memorável, nos momentos difíceis, comandando o Distrito Federal. Jovem, mas com a cabeça branca, dá responsabilidade já há um bom tempo. Faço essas referências porque são coisas que serão contadas mais à frente na história, que poucas pessoas sabem. Nós estivemos muito próximo da ruptura. É, ministro Toffoli, só que essa ruptura aí foi vitaminada justamente pelo senhor Augusto Aras, na medida que ele se omitiu diante dos crimes que foram praticados cotidianamente contra a República Brasileira. Então, gente, existem coisas no poder que nós, humanos, né? Não conseguimos compreender o que leva o senhor Toffoli a fazer essa leitura totalmente equivocada, como a gente viu agora também o ministro Gilmar Mendes, na última sessão do Supremo, que participou o senhor Augusto Aras, fazer elogios ali ao senhor Augusto Aras, que tem que ser responsabilizado, inclusive criminalmente. A gente não tem que ter receio de falar esse tipo de fato, né? De interpretação da realidade. Porque crimes de prevaricação estão no Código Penal Brasileiro. E quando alguém deixa de realizar um ato de ofício para proteger uma outra pessoa, está diante do crime de prevaricação. Infelizmente, a pena de prevaricação é muito pequena. Vai até um ano. Isso dá o juizado especial criminal, né? Então, o acusado pode compor, né? A sanção é menor. O Congresso Nacional tem a obrigação de aumentar as penas para os crimes de prevaricação. Aí, enfim, uma coisa é a pena ser muito baixa. A outra coisa é o cinismo. É a forma como alguns personagens da República se comportam diante desse tipo de situação que aconteceu no nosso país. Essa perversão de valores, né? Bom, se depender de espaços como o nosso aqui, nós vamos fazer novas representações, vamos cobrar responsabilidades dessas pessoas que nada fizeram para resolver essas questões aqui no Brasil. Aí eu vou passar para vocês também uma coisa que ilustra bem o que foi a vida do senhor Augusto Aras à frente da PGR. Isso aqui é o momento de uma sessão do Conselho Nacional do Ministério Público, né? Vamos ver o que aconteceu. Tomado nesse sentido, vai excluir o colega Laheres, porque o palco vai em Chico, dá em Francisco. Eu vou colocar em votação essa questão. Posso sentar o ponto de vista, senhor presidente? Óbvio, eu só não posso admitir aqui essa bagunça que o colega... Não, bagunça, vossa excelência também, que é ferido quando o colega estava falando. Então, se vossa excelência quer respeito, me respeite também. Vossa excelência não é digno de respeito. O Aras foi para cima. Esse é o procurador do barraco da República, né? Foi contido por seguranças ali, né? Então, isso aí é a coisa que, infelizmente, os veículos de comunicação não repercutiram muito, né? Aqui está mais uma matéria sobre o Toffoli, falando bem do Aras aqui. Essas coisas absurdas eu vou colocar aqui para vocês. Foi uma graça, né? O Aras ter chegado até... Uma graça para o Brasil, uma graça divina, né? E o senhor Paulo Guedes, ele anda ensinando você, meu amigo, minha amiga, a ganhar dinheiro. Ele está com o curso aí, né? E eu estou inscrito no curso dele, porque eu preciso saber o que está acontecendo, né? Evidentemente, eu não paguei nada, porque isso seria uma coisa muito grave, né? Mas vamos ver o que ele anda dizendo aí, gente. Ele está dando algumas dicas muito importantes. Se você tem uma família, você é pai, tem mãe e mãe, você tem dois filhos, olha. Tem uma dica aqui espetacular para você. Acompanha aqui. Vamos ver se vai dar. Opa, vamos... Primeiro, os mais afluentes vão desviando lá para fora seus recursos, suas residências, etc. Depois começa a classe média, porque é natural, chama-se brain drain, é a perda dos séculos. O garoto se formou em ciência de computação. Vai trabalhar no Brasil ou vai aceitar um emprego na Google? O engenheiro de telecomunicações vai também para um país mais avançado. Então você começa a perder gente da classe média. E depois os filhos também das classes menos abastadas começam a se deslocar. Você ganha dois, três, quatro, cinco mil dólares, de repente, entregando pizza em Boston. Ou cantando à noite em Barcelona. Está aí uma dica boa, meu amigo e minha amiga. O Paulo Guedes está dizendo que você pode ganhar até cinco mil dólares em Boston entregando pizza. Então vai você, sua mulher e dois filhos maiores, 20 mil dólares por mês entregando pizza. Não é uma coisa fantástica para você ganhar uma grana? Ou você vai cantar em Barcelona também, que é uma dica muito interessante que o ex-ministro Paulo Guedes está fazendo para você. Ele que anda muito sumido diante desses escândalos todos do clã Bolsonaro, do bolsonarismo no poder. Vamos acompanhar mais algumas pérolas do ex-ministro da Economia e vamos trazê-las aqui para vocês. Não vou colocar muito para vocês não ficarem muito irritados. Mas só para dar conta dos conselhos que esse homem que comandou a economia do nosso país anda dando para as pessoas que estão inscritas nos cursos dele. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.